Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h37 da manhã do dia 19 de nove de 2023. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo ajuda a entender o canal. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de comprovenda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo do portfólio, está um bom volume negociado. A BR Partners, sem motivação que eu tenha visto, está com uma queda mais forte ali, não vejo sentido provavelmente para a queda. Acontecimentos, a gente tem o início da reunião do Copom hoje, deve acabar amanhã com a divulgação da taxa de juros. Se não me engano é amanhã que eles divulgam, mas não tenho certeza aí do timing, mas hoje é amanhã a reunião. Está agora zerando a corretora do Bradesco, a corretora do Bradesco zerando a corretagem. Está mais uma operação que vai nessa direção de redução de custos de transação no mercado financeiro. É engraçado que foi a primeira corretora que eu operei. Lá na época que eu operava, no começo, 2006, 2007, a cobrança era de R$20,00 cada perna, cada ordem executada. Então era bem pesado naquela época. BR Partners publicando edital para fechamento de capital, o que deve tirar ela efetivamente da bolsa de valores. Os ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, via BR Partners, Pets, Açaí, MRV, Banco Pan, Log e Alpagatas. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e bora, dia que segue. Valeu, galera, beijão. E agora, vamos lá.